Fala pessoal, mais um vídeo no canal aí, nós vamos mostrar aqui alguns detalhes, alguns conectores localizados aqui do lado esquerdo do motorista, vamos começar aqui pessoal, pelo conector que vai aqui embaixo do banco, esse chicote aqui é o que vai no seletor de marchas desse Mercedes-Benz, ele vai localizado nesse ponto aqui no banco, tem esse conector aqui, tem esse daqui que é o do ar, a gente tem um vídeo aí no canal mostrando a tubulação de ar, aqui a gente tem essas opções de ar aqui, tem mais aqui alguns detalhes aqui pessoal, esse chicote opcional, esse outro aqui vai aqui ó, na parte atrás da cama aqui, que sobe para a iluminação aqui atrás da cama, o chicote passa aqui ó, pode observar ele passa aqui, e aí a gente está finalizando aqui esse vídeo para mostrar para vocês aí, o conector do pedal do acelerador, ele ainda não está no lugar, fica localizado ali ó, a gente tem aqui o conector OBD aí de diagnóstico, pode ver aí ó, e aqui ó, esses três conectores aqui, que ligam aí a chave do limpador de para-brisa, chave de seta, freio motor, aqui a gente tem o conector principal de alimentação né, pode ver aí ó, conector de seis vias, ele vai conectado aqui, esse chicote aqui ó, aqui tem o comutador de ignição, é, fica localizado aqui fixo aqui desse lado aqui pessoal, é, do lado esquerdo aqui a gente tem mais um conector aqui, que é o conector da chave de seta, ele vai localizado aqui nesse ponto, a gente tem esse daqui que é o chicote do interruptor da luz de freio ali no pedal, é, tem esse interruptor aqui que é o ajuste de ar do volante, pneumático, essa mangueira aqui, ela desce ali embaixo nesse ponto aqui ó, a gente tem esse ponto de ar aqui, que é essa mangueira aqui ó, e aqui pessoal, esses conectores aqui que descem aqui para a coluna e sobe aqui para o painel ó, vou mostrar aqui para vocês aqui, aqui, esse chicote aqui é o que vai para o tacógrafo, pode ver aí ó, chicote que vai para o tacógrafo, ele sobe aqui do lado esquerdo da coluna, então ele é esse aqui ó, alimentação 30 do tacógrafo é esse aqui ó, fio vermelho listra azul, a gente, esses dois aqui ó, os dois conectores que vai para a porta ali ó, trava elétrica, vidro elétrico, desembaçador do retrovisor, então esse conector ele vai aqui nesse canto aqui, esse chicote aqui, esse conector aqui é opcional, vai aqui atrás aqui ó, tá bom pessoal, esse outro aqui é o conector, que vai aí na chave de luz, no seletor aí da iluminação, iluminação, farol alto, farol baixo, e também farol de neblina, fica localizado aqui esse conector ó, beleza pessoal, tá aí esse vídeo mostrando para vocês aí os detalhes desse chicote aqui, aqui do lado esquerdo aqui da cabine do Mercedes-Benz Axo, nessa série aí de vídeos do Axo 2014 Euro 5, sistema Blu-Tec, beleza pessoal, gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, um abraço e até o próximo.